O homem faz as compras e entrega um cheque falso aos comerciantes. 65 e 50 anos teria aplicado o golpe do cheque falsificado em várias regiões de Goiânia. Nessa mercearia que fica no setor Lorena Parque, próximo ao Goiânia Viva, o prejuízo foi de 325 reais. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do comércio mostram o momento em que o homem chegou. Era horário do almoço, quando o homem na moto vermelha manobrou em frente à mercearia, subiu na calçada e desceu. Ele colocou o capacete na moto, ajeitou os cabelos e fingiu estar conversando com alguém do lado de fora. Logo em seguida, ele entrou. Por esse outro ângulo, é possível ver que ele realmente fingia estar falando com outra pessoa perto dali. Mas tudo não passaria de uma encenação. Jaqueline, que é dona da mercearia, suspeita que o golpista já estava monitorando a empresa e teria agido quando percebeu que o funcionário estava sozinho. O homem pediu uma peça inteira de carne no açougue e convenceu o funcionário de que era amigo dos donos. Ele abordou o meu funcionário e perguntou pelo meu esposo, citou nomes. Perguntou pelo meu esposo e perguntou se ele estava. Meu funcionário falou que ele não estava e encomendou um colchão mole. Uma peça está separado? E como a gente tem costume, às vezes, de vender mesmo a peça de carne para restaurante ou clientes que usam em grande quantidade, meu funcionário não suspeitou no momento, porque ele falou o nome e pediu a peça inteira. Ele fez a pesagem e quando chegou no caixa para pagar, ele retirou o cheque já preenchido e pediu uma caneta e colocou apenas o valor na hora. O cheque, no valor de R$ 325, usado pelo suspeito para pagar a carne, era falsificado. Proprietário dessa loja de frios na Vila Paraíso, próximo à Avenida Bernardo Saião, em Goiânia, Bruno diz que também foi vítima do golpe do cheque falsificado. Assim como nos outros casos, ele teria agido quando percebeu que a funcionária estava sozinha. O homem pediu quatro barras de mussarela e, em seguida, entregou o cheque para a funcionária. Especializado na investigação de fraudes e estelionatos, esse delegado afirma que a pena muito branda acaba estimulando os golpistas. A gente tem experimentado aí, né, esse aumento crescente do número de estelionatos no país inteiro, né. Infelizmente, as penas não são tão altas, né, e a permanência do indivíduo preso talvez não atenda aquilo que realmente fosse a necessidade, isso acaba, de certa forma, estimulando o criminoso a praticar esses delitos e ter aí, digamos que, essa coragem. Na verdade, o estelionatário é a característica dele, é a cara de pau mesmo de se apresentar, de falsear, né, de tentar ludibriar essas vítimas. Eles realmente não têm muita medida para isso, não.